E olha o passe, o Wellington Monteiro com o Leandro Amaral, vem o cruzamento na direção do Rod, bola desviou, salvou o Thiago! Salvou o goleiro do Vasco aos 30 minutos desse primeiro tempo. Vai levantar na área, levantamento na segunda trave, o toque de cabeça, Thiago salvou, o gol pintando! De novo o Mariano vai carregando, o Leandro Amaral tentou a tabela com o Mariano, lindo, toque na frente pra ele, bateu, pra fora! Vamos ver o Maicon, Maicon com dois jogadores na frente dele, vai tentar achar o espaço pro cruzamento, conseguiu, tartar de cabeça, Thiago salvou! Sensacional o goleiro do Vasco!